E aí galera, beleza? Aqui é o Patoff, e hoje eu vou jogar aqui Rebel Six Seed pra vocês, mais um vídeo jogando esse joguinho muito gostoso, que vocês adoram tanto, mas a campainha tá tocando, eu vou lá atender, calma, eu já volto, eu vou cortar o vídeo aqui, eu já volto quando eu ver quem tá tocando na campainha, que nem um louco, tá tocando que nem louco lá, então espera aí. Chegou entrando, você tocou na porta errada aqui. Obrigado! Vai lá! Eu sou noob, cara, só sei jogar com uma classe, perdão. Ô, sua voz lembra do... Zigueira. JB Sniper. Mas sou eu mesmo, eu sou o JB Sniper. Você tá me zoando, velho. Pô, teu vídeo de hoje... É sério, velho, é que agora eu tenho um novo canal, youtube.com.br gamerpatife, mas sou eu ainda. Eu lembro o Patife também, deixa eu te falar uma coisa, eu joguei contigo lá na Zavod, você me deu uma snipada. Ele tá achando que eu sou o JB, ele tá achando que eu sou o JB. Ele tá... Saiu lá no canal, eu vi mano, tem um minuto. Mas, ô, ô, se inscreve no meu novo canal aí, é-é, gamerpatife. Bacana, bacana Essa foi boa Eu não sabia que o JB Snyder era o Patite Eu não sabia disso não Não, não, eu sou o JB Mas eu estou em outro canal Ele é o Gondente e o Tretanil, seu amigo Boa, Tietchan e o Tretanil Direto com o Notícia Também é notícia Os bracinhos da raposinha Ai, caralho Ó, que dá as barotagens É como se fosse um teste É só olhar a janelinha Ó É, tem ali ó Ó É, tem ali ó Ó O negócio é o seguinte Encontrou com o Stolen Não, encontrou com o Bruninho Boiada Agora encontrou com o Stolen Com o Hayashi Aí é dor de cabeça É não, mas o Stolen está com puta lag O Stolen português não dá medo não Mas o problema do lag do Stolen É que o lag aqui beneficia horrores, né Por quê? Porque as vezes você não está mais na mira do cara Mas você leva o tiro mesmo assim Por causa do delay Ah, tem o Compensation É Que nem o Call of Duty lá Vai dar vontade de morrer quando você morre pro Compensation E aí, quem arrisca? Caralho, essa janela que nunca quebra, mano O Denisse está como? No ba... Ô, alguém manda carrinho lá, pelo amor de Deus Ô, JB Bora lá, mano Bora entrar JB Vamo aí, vamo aí Perdi o carrinho e nem sei da onde Calma aí, calma aí, Partido Vai, vai Não, não vou meter a cara nem fudendo Com o Stolen ali Caralho, e essa porta aqui do Hulk Stolen Hayashi, ó Ó, aqui é... O café está limpo Não tem ninguém dando café Caralho, meu monitor é uma bosta Pra pegar pixel é uma merda Ó, na tua... Na tua direita aí não tem ninguém, Partido Na salinha da direita aí Entrei, entrei, entrei Cuidado com o Stolen, mano Cuidado com o Stolen, mano Falei maroto horror aí Vai mirado, vai mirado Tinha esquecido da câmera Bosta, hein Mas não tinha ninguém, não tinha ninguém Não me viram Tô dentro Quem está com a MOBA? Bevei um O Bruno Tem cara subir a escada Subir a escada aqui do meu lado Tem quebrando... Alguém tem quebrando alguma coisa Opa Peguei o Bruninho já Peguei o Bruninho Peguei o café com leite O... Batata deles A batata deles eu peguei O Jäger... O Jäger estava em cima, hein mano Toma cuidado com as escadas aí Fui avistado O Jäger está ali fora Ah, não é bom banal É proteger, velho A câmera, a câmera, a câmera A câmera fica lá no SE Só olhar a bússola aí pro SE Eu vou... Cadê o Thermite? Opa, levei o Stolen Ah, eu estava com o DOK Não, eu demorei muito, mano Eu errei muito Onde ele está? 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 Isso foi só o suporte com ele Só... Da hora Abri várias portas nesse jogo Ai, caralho Gira aí... Não vai querer o Hulk não Joga Smoke ainda Não, não, querido E aí, Greg? Eu sou rápido Como um bom JB Sniper Eu sou rápido Tem outro aí? Vou pegar Tem, tem Post Diga a passagem e tire a comentário Diga a passagem e tire a comentário JB Ramelou ali, hein Demorou demais pra mirar É que é só Sniper, né mano? É... É... É só Sniper É só Sniper É esse o problema Colete no chão, galera Pega o coelho Coelho, pega o seu casaquinho Porque está frio lá fora Está nevando Você está tentando fazer Esse Manny vai pegar Eu vou vender uma camiseta com esse Manny Não, mano O do super-herói é mais da hora Qual que é o do super-herói? Pega aqui a sua capa Nossa Estão muito ruim, cara Esse seu padrão parece ser nosso, velho Não é bom, não? Anafax, você respeita aqui o trabalho de quem cria Manny O coelho tá aqui O coelho é o rei dos Manny Não, eu sou o divulgador Eu... Eu não cria, eu só cria Não, mas você era o rei Lembra que você era o rei? Você responde pelos Manny Não, é que assim Aí eu passei pro Damiani Esse cargo aí Que dá muito problema de Strike, né? Dá problema... Eu me strike, eu falei Damiani, pode ficar com essa daí Esse... Esse... Esse você passou Sabe quando? Sabe quando eu peguei Strike? Hã? 11 de Setembro Por que? Tô louco Foi atentado isso aí, ó Foi, foi atentado É, o bagulho é louco Saiu agora Saiu esse mês Por causa de um meme Você tá brincando, mano Era de um patinho morrendo numa caixa de som Caralho Não sei se vocês já viram É tipo um patinho Que ele tá na caixa de som Aí a caixa de som Começa a tocar muito alto E ele começa a tremer em cima dela Tadinho? Não, eu nunca vi Aí o Drizzy caiu Pô, o Drizzy caiu... O Drizzy caiu feio, né mano? Ele caiu do... Ele tá aberto aí Olha aí Ele caiu do TS também, mano Caralho, o Drizzy alive dele deve ter caído também, gente Pra quem tava na live do Drizzy na minha aí Opa, pesquei um já Parece que tá todo mundo entrando por ali, mano Caralho, a volta do Drizzy seria... Foi ele abrir o buraco ali só pra me ferrarem, só Ah, pelo amor de Deus, você não viu, cara? Ah, não deu, mano Por mim me pegou Fez red glitch ali, filha da puta Ah, eu sem a cog tomei no cu Opa, tomou a linha, parça E aí, só tem eu e o cara? Fodeu, né? Eu confio em você, coelho Aí, 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 aí Boa, boa, boa Boa, garoto Calma, calma Porra, o cara vai morrer ali, mano Ele tá olhando pro outro lado Aí, boa, 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 coelho Ele tá na janela ainda Meu amiguinho morreu Ah, mano, agora fodeu Não, vai que eu confio em você, querido Se eu passar aqui, ele já tá mirando Vai, 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 vai Ah, tudo bem, tudo bem Foi bem, foi bem, mano O Drizzy caiu no meio da partida aqui Qual o time do Pativi no campeonato? Mano, sou eu, o intacte O... O afinco Porra, não lembro mais Cara, só o nome de remédio, velho Eu, o Buscopan Deusaldina Vou deixar uma média, vai com a Ashe Coristina Coristina Ô JB, tá ligado que você gosta de jogar com as menininhas, né, velho? Pô, tô chateadíssimo que você pegou a minha Ashe Ela é a mais gostosa Que que adianta, se você não ia poder olhar a bunda dela Agora você vai, ó Mas é quando eu morro Aqui o Khan, às vezes, buga Fica show É mesmo? Esse JB, mano, deve ser um punheteiro louco A minha mulher já tá brigando comigo aqui, bicho Fica calmo É o JB, não sou eu não Isso É o JB Isso, é o JB É ele mesmo Olha os caras JB Sniper, tá na live Gente, o cara achou que eu sou o JB Pô, o cara tem 200 mil inscritos, cara Não é canal Sim, não E o canal dele é bom, mano Ele joga mal bem Eu já entrei no canal dele já Umas duas, três vezes já Olha só aí O Patife plagiando a voz do cara É, então Na verdade, quando eu criei meu canal Eu entrei no canal Pô, essa é a voz Eu quero essa voz pra mim Eu entrei no canal do Venom e ganhei um pouco de carne, né O Venom era muito ídolo, velho Adorava Chegar do trabalho e assistir vídeo de Minecraft do Venom Pô, eu assistia mais Monarca, cara Eu era o tio Monarca Eu assistia muito Monarca, eu assistia muito Eu assistia os dois Melhor época do YouTube, hoje em dia é só canal lixo só Qual era o nome? ExtraCraft, velho Nossa Quem? Que era? Isso eu não conhecia não ExtraCraft era um mod de Minecraft que adicionava tipo mais coisa Pra época que não tinha quase nada Pra época que o Minecraft realmente era só Minecraft, né Hoje em dia dá até pra você, sei lá, dar droga Lógico que dá, é o mod de droguinhas Mas sem o mod traficante, o droguinhas não tem graça não Vai brincar pra quê, né, velho? Tem que compreender, né? É, aí o traficante deixou bem legal porque aí, né, coloca os compradores e tal Os caras lá são muita mena, nunca caiu minha internet Aí cai contra os caras, a internet o quê? Cai e fica 10 minutos offline Fazer o quê, né? E eu tô aqui, ó, tentando carregar o time aqui das batatas, mas tá foda Uau, falou o batatão aí O Pati vai... vai ir pra feira daqui a pouco, tanta batata no time Me deu um pouco Opa, tô... Ai, caralho Pô, tô seguindo a tática desse... Maromba, sei lá Mamma Mad aí, ele é mó bosta, velho É que ele fica assistindo muito vídeo do lado do JB Sniper Esquece de jogar Nossa, eu errei, meu Deus, que vergonha Tá aqui o flash em mim mesmo Atividade inimiga, elimine a ameaça Tem cara no último andar Cuidado Cuidado, tô aqui nessa sala, tá? Tá Ah, mas tem armadilha aqui Ai, minha Nossa Senhora Ah, mano, caralho, tomei... De onde o flash me matou esse corno? Puta, tomei no rabo Ai, meu Deus Caralho, mano, faz muito tempo que eu não caí em terra Que coisa de... de medo Coelho, o cara aí, o coelho, o cara na sua frente, coelho Que porra é essa? Ele tava... Ah, outro coelho, pega aí Caralho, caralho, caralho Os caras tudo ali, que porra Os caras nasceram na minha frente Eu falei, porra, é notícia O coelho olhando pro cara ali, de boa O cara roubou, mano Ainda não, falta mais uma Oh, foi mal, dá o tonismo, mano Gente, a live do Driss vai voltar a live de novo, querido? Acabou de... acabou de voltar, querido Então, beleza, a live do Driss tá voltando já, meus amores Fiquem tranquilos Não, prometo, Patrifico, agora eu vou carregar Eu confio em você, querido, só vem Oh, mas no fax, vamos matar mais aí É que você só matou um até agora, vamos ajudar o time Daí, viu? Por que a gente chama ele de batata ou coelho? Os caras ficam defendendo ainda Bang, bang Ei, ô no fax, quando tem mais poly braid aí? Vai ser mais atualização, né? Pô, mas é da hora, mano Ele monta umas pontes mó transformers É, eu acho muito louco Os caras tem lógica, né? Eu fico botando as madeirinhas e torcendo Os caras não, os caras fazem estrutura Não, os caras não O looping, ele tem essa parte de ser reforçada Porque eu foda-se Parece eu avaliando mega rampa Falecizinho, meus colegas Ah, mas sim, parou, mano Melhor fazer o canal Parei, parei Melhor rampa do canal Tem uma rampa aí O looping 10 barra 10 E o legal é que pro partilho toda mega rampa valia a pena Sim, ó, essa mega rampa aqui vale a pena Não, era só as que eu ganhava que valia a pena As que eu perdi eu não valia a pena não Você não postava, né? Postava, postava Eu virei o rei do NC perdendo as corridas, né? Agora, agora os caras Ah, você não pode derrotar no Rainbow Six É que eu não perco no Rainbow Six, né? Só quando acontece... O que vai acontecer agora? Não, o Drizzy caiu Não conta, né? A gente tenta jogar bem É muito por ele ter caído justo agora, velho Caralho Chora não, querido Então, o que é? Chora então? É? Já? Aí, galera Então, a live já Eu caí porque a internet caiu, viado O Bruninho sub 7 derrubou minha internet só pra eu não ganhar dele Aquele arrombado Puta, certeza que o Bruninho deu... Não, o Bruninho me deu e deu F Deu F Nunca caiu na história da minha vida Pô, eu tomo o maior susto, velho Com as coisas nesse jogo Do nada eu tô andando Chega o Drone e vai BOOM Não, tem uma brechinha na... Na janela Eu vou morrer Já levei o Stolen já, queridos 5x4 sem Stolen lá Só falta o Hayashi Boa Boa Boa, queridos Eles Desceu onde eu vou pegar esses caras aqui no... No salto Matei o Hayashi também Tô crescendo cobertura, recarregando Eu tô protegendo aqui em cima Deixa eu ver as câmeras Ah, o Bruninho Bosta Ele tá em cima do prédio A internet caiu, galera Ficou tipo uns 4 minutos fora do ar Acho que eles iam inventar Fazer uma manutenção lá Vou subir aí, mano Falta dois Os caras vão ter que entrar Devamos O cara quer ensinar o bagulho do Out-Enter pro cara que criou o Out-Enter, né mano? É foda Que que é isso O Out-Enter O buga teu loading é só dar Out-Enter e depois Esc A verdade a gente já descobri isso na Beta, né? Alfa Na época que o Castor era uns pedaços de pano Na época que o Castor valia a pena As galera jogava de Castor O Barbi já era um bagulho de madeira Trançado com pano Boa na faxu Tá com a faxu desbatatou aqui, rapaz? Tem alguns anos você resolveu ser youtuber? Tinha 5 anos mano Tava vendo o Xuxa O... O nome do programa da Xuxa lá ou... Xuxa só pra baixinhos Não, o programa dela na TV Show da Xuxa O show da Xuxa O show da Xuxa Eu vi o show da Xuxa Eu falei caralho, queria ser igual a Xuxa, mano É, apareceu o Youtube Pra ser igual a Xuxa Mano, cadê esse cara, velho? Tentou gravar aqui perto, só que não deu certo O cara tá tipo o Allen, tá ligado? Tô vendo um por um E é o Bruninho, mano Bruninho... Bruninho... Tá como? Representando Não, o Bruninho ligou o hack Me deu o DDoS Tá... Tá foda, né? Se eu tivesse aí, eu mataria ele na martelada Pronto, fechei... Fechei a sala inteira de novo Ô, meu Deus, velho Morre logo Onde é essas partidas que o cara não vai invadir e aí fica esperando É que ele tá tentando pescar a galera de fora, mano Na real é que GG is Nossa, tinha um jogo do... Fui avistado Tinha um jogo do Play, velho Que chamava Fishing Simulator Que era tipo... Nossa, cê não lembra? Que era muito bosta Pô, adorava Fishing Simulator Mano, era muito bosta Mano, era muito bosta Pô, eu curtia também, mano Eu curtia O jogo era todo travadão O peixe chegou Acabou Acabou Boa no Fax Vai dizer que cê fica um tempinho sem jogar Cê já esquece os mapas, velho Eu não lembro mais nada dos mapas Nem câmera, nem nada É, não O Rainbow Six tem que jogar todo dia E a mira também fica batata, mano A gente jogou... Saiu o... O The Division, né A gente viciou Jogamos pra cacete o The Division Aí, mano A gente parecia umas batatas jogando depois do... Tipo, dois dias depois, mano A gente voltando A gente não acertava um tiro, velho Cara, eu gravei The Division ontem Sério, eu achei repetido demais É, então Ele é bom pra caramba Mas... Não, ele é gostoso de jogar, mano Vai fazer conteúdo The Division Não dá, não Ele tem três tipos de inimigos Oficialmente são três tipos Os... 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 Os Maloka Mais ou menos Os... É, é isso mesmo Pô, você definiu o melhor do que O cara mandou... Mandou um patatão daora aqui, hein, mano Vai ser uma coxinha, batata Mas que nem emoticon Dá pra usar de emoticon É... Não... Olha o Twitter, mano Muito ruim, velho Até eu e ele cara colocou o colete da SWAT numa batata Não, mas então A parada do The Division que eu achei osso demais, cara É que... Primeiro Não agente... Você é um agente poderoso, você é um agente poderoso da não sei o que, e você não consegue pular uma poe de uma lata de lixo, começa por aí Não, você é muito foda, você é um agente muito foda, mas você nunca treinou na sua vida inteira Mano, o cara é muito cravado, velho, sério, parece um idoso Os inimigos são todos repetitivos e não tem liberdade nenhuma de exploração do mapa Não, é tipo, aí eu gostava, por exemplo, daquela parada do RPG, mas no começo começou a me irritar, eu tenho que dar 55 headshots pra matar um cara, tá ligado? Nossa, vai tomar no cu, e eu que entrei ontem em uma partida com meu amigo que ele tá level 27 já, eu tava level 5 Mano, eu... Você não fez nada Eu tomava um tiro, aí eu cheguei a nascer, eu tomava um tiro e eu nasci, assim Não dá, não dá, aí nesse negócio só bom pro cara te upar, tá ligado? Mas você mesmo não faz nada Ah, então, fiquei level 2 em uma hora Ele é rapidinho de upar, mano, peguei level 30 já Tá 2x2 aí, Partido? Tá 2x2, vai acabar agora E quem vai ganhar? Eu não tô muito confiante nessa mão, pra ser honesto Eu não gosto desse lugar aqui não Eu acho que vai dar merda, pra ser bem honesto O maluco já foi embarotar e tá entrando lá por baixo, naquela porta ali da garagem lá Ah, Bruno, não tá... Ah, tomei da janela Puta que pariu Morreu? Tô na escada, velho, alguém consegue vir me salvar aqui? Eu tô subindo a escada, provavelmente o cara tá rushando em mim aqui pra me matar Como é que eu vou subir? Deixa que eu vou, deixa que eu vou Só cuidado com a janela, na janela vai ter cara, mano Na sua esquerda aí, coelho, na janela na sua esquerda, não faça? Tem cara ali, tem cara ali Eu tô deitado, mano, se eles vieram me salvar eu tô feito, mas... Porque eu pesquei um Tem uma C4 Posso tentar dar a volta, velho Mas é arriscado o Poetife Boa, coelhito! Só vi um coelho correndo aqui como um herói Ele veio com uma... uma capa Nossa, que alívio, valeu, mano Sai daqui agora, vamos dar a volta Cuidado com a Clara Boy aqui nessa salinha Vem pra aqui, vem pra aqui Vocês deixaram a porta aberta, agora ficou bom Caso eles invadam aí, eu tenho uma C4 em algum lugar aí, você me avisa, você grita Se tiver essa C4 em algum lugar Ah não, batatei! Batatei muito! Morreu? Ah, batatei muito! Puta, coelho, tá ali embaixo muito meado, velho Ah, mano, eu batatei muito, velho Ah, matei ele, só que agora tem um atletismo louco Louco? Tá louco Tá subindo coelho, tá subindo coelho! Afasta, afasta, afasta! Foge, foge, foge! Vamos pegar aqui a blusinha Fica aí, fica aí, quem tá frio não vai não Pegou a capa do super-homem e herói Nossa, ele me salvou muito, né? Mas eu batatei muito Que triste Quando a gente estiver invadindo pela aquela porta, você me avisa, Onofaxo Eu não sei, cara, não tô conseguindo olhar aquela porta, ó Não, mas eu tô, eu tô pela média aqui, pode ficar tranquilo, coelho, que eu te berro Pelo menos a C4 tá aparecendo 30 segundos, eles vão ter que entrar, mano, fiquem tranquilos aí 30 segundos, time, não dá, cara Ih, entraram, entraram, entraram Boa, boa, Onofaxo Coelho, vai com alt segurado pra você não fazer barulho de passo, mano Se vocês ganharem essa porra, eu nunca mais chamo vocês de batata, hein, mano Boa, o Mamed matou mais um, só estou, hein Boa time, boa time, 10 segundos, eles vão entrar aqui nem louco Alguém tá vendo eles? O Mamed caiu pela sua porta, coelho Ai, cara, puta que fácil Vai, vai lá, corre, coelho, corre, coelho Pela sua porta aí, vira na escada da sua esquerda Mas se for acabar o tempo, você está passando? Não, mas ele tá lá dentro Direita Ele tá por essa porta esquerda aí, ó Já vai mirado, vai mirado Ai, 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 ai não Estou bem maldito Porra, não dava pra ver o cara, eu tava de 12 ainda Nossa Vocês perderam suas batatas? Os caras perderam, batatama, desculpa, batatama, batatama, miserave, vamos aí, já volto aí que eu quero ver enquanto eles julgam.